Música Oi, eu sou a Beatriz. Eu sou a Maria Clara. E nós somos da Escola Municipal Embaixador Barro Surtado, que fica aqui em Cordovia. Essa foi a primeira escola inaugurada nessa região. A praça virou um polo de conhecimento para o bairro. Aqui a gente aprende, discute e reflete sobre vários assuntos. Música 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 A partir do tema oferecido pela escola, que por exemplo foi feminismo no primeiro bimestre, eu faço um recorte e trago os temas sobre o que eu trabalho, que é letramento racial, dentro do tema de língua portuguesa. Trago as leituras e trago as questões do currículo mesmo do município. No seminário, que é oralidade, a gente vai produzir um texto dissertativo-argumentativo na oralidade. Pra não ter briga, a gente vai sortear os assuntos e aí eu vou explicando o que eu quero de cada um deles. Quem tirar Conceição Evaristo vai estar com uma vantagem, porque a gente já leu Olhos d'Água. Eu vou falar, eu quero que fale sobre a mulher no mercado de trabalho. Vamos sortear pra ficar democrático. Luana, vem aqui. Carolina de Jesus. Manu, vem aqui. Dandara. Quem é Dandara? Vem, Tayla. Como vocês são mais variz? Logo depois do sorteio dos temas, os alunos vêm até a sala de leitura e o meu papel é, na verdade, orientar a pesquisa bibliográfica. Nós usamos alguns livros do nosso acervo e também possibilitamos a pesquisa através da internet, pelo celular, pelos computadores da escola. Nós temos alguns livros, né, numa sessão específica, que seria importante que a gente tivesse várias salas de leitura. É a parte de relações étnico-raciais. Então, nesse sentido, esse pequeno, ainda pequeno, né, acervo, ajuda muito as crianças. Então, eles fizeram pesquisas sobre Lélia Gonzalez, sobre Carolina Maria de Jesus. Mas é importante ressaltar que tudo parte, o interesse pela pesquisa parte deles. O nosso papel é o de orientação mesmo. Galera, quem ficou com a Lélia? A gente tem um livro excelente com artigos e tem um artigo em especial chamado Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, que eu acho que vai ser muito útil para vocês. Esse respeito mútuo, né, de ouvir a opinião do outro, de debater, se confrontar, isso só enriquece. E outra parte importantíssima é da importância de uma educação antirracista. Essas autoras que eles trabalharam no seminário, algumas delas nós só conhecemos na faculdade, outros nem na faculdade, talvez só numa pós-graduação, enfim, tem outros que nunca vão conhecer. E eles estão numa turma de oitavo ano já entrando em contato com essas autoras. A gente vai falar sobre a Dandara dos Palmares e o tema é como a Dandara sempre foi sombra do zumbi dos palmares. O que me chamou a atenção é como sempre que a gente pesquisa sobre a Dandara, só aparece o zumbi dos palmares, que ela era esposa do zumbi e só isso. E também como a Dandara se suicidou para não ser escravizada. Teve um caso recente de um juiz ou um prometor que fazia violência física e psicológica com a mulher. E aí, como elas estavam pesquisando as violências sociais da Carolina de Jesus, Não, professora, está vendo? Não é só pobre, não é uma questão só de pobreza, porque ele é rico. Quando um aluno entende isso e consegue fazer esse link de Olha, Carolina de Jesus sofreu violências, mas existem outras violências que não têm a ver com a pobreza, que não têm a ver com ser preto, tem a ver com ser mulher. E ela entendeu sozinha, a partir das leituras que ela faz por causa do seminário. A gente vai falar sobre a Carolina de Jesus e o tema é feminismo, sobre a perspectiva de quarto despejo. O que mais me chamou a atenção foi que a Carolina não era reconhecida. Sempre falaram que ela era uma mulher que catava papel e escrevia, e era o contrário. Ela é uma escritora que catava papel para sobreviver, e as pessoas invertiam esse assunto. Eu e meu grupo viemos falar sobre feminismo, sobre a perspectiva de quarto despejo, que é um dos livros da Carolina de Jesus. Então, Carolina de Jesus foi uma das escritoras mais vidas do Brasil, mas o início da trajetória dela não foi fácil. Ela era semi-analfabeta, ela quase não lia e nem escrevia. E trabalhava como catadora de papelão. Carolina de Jesus foi uma escritora à frente do seu tempo, e apesar de todo tipo de violência que sofreu, por ser mulher, negra e pobre, nos deixou um importante legado. Elas ouvem algumas músicas e falam, olha professora, essa fala aqui não é machista? Essa não é uma fala que não deveria estar na música? Sozinhas! E você fala, ai, está dando certo. A oralidade é treinar o ouvido. Quando você escutar uma palavra que não deveria estar naquele texto falado, quando você ler alguma coisa, fala, essa palavra não deveria estar aqui. E é bom também por conta da questão de treinar o ouvido. Porque sempre que você escutar alguém fazendo machismo, fazendo racismo com a pessoa, você já entende, você já sabe o que a pessoa vai falar, você já tem como debater, você já sabe os argumentos de autoridade, sabe de tudo, dados históricos. Você tem como argumentar e também para ter uma vida melhor, você ser melhor na vida. A escola pode ser um jardim de possibilidades. A gente fica o tempo todo tentando criar essas possibilidades aqui na escola para que a escola seja o jardim. E para a gente procurar aprendizado mesmo, ensino, não tem jeito. A gente também está aprendendo. Letramento racial é um assunto novo. Ler. Ler. Entrar nos coletivos negros. Tem um monte de coletivo negro. Tem a Gerer, que ajuda muito. Tem a rede de professores antirracista. Tem cursos de extensão de graça, na UES, na UFRJ. A gente precisa aprender para poder passar para eles. E a gente também está aprendendo. Fala da questão do seu cabelo. Ah, sim. Ano passado, a gente teve um seminário sobre padrão de beleza. Foi o que eu fiz. E eu alisei o meu cabelo, eu fiz a progressiva. E por causa desse seminário, eu consegui me aceitar direito, me autoconhecer, saber quem eu sou, por causa do seminário sobre padrão de beleza. Que é sempre importante a gente saber quem a gente é, a gente se aceitar, a gente se reconhecer. E hoje reverenciaremos Dandara através da capoeira. Dandara através da capoeira. Dandara através da capoeira. A gente se comecei com o atitude de beleza. A gente se comecei com o atitude de beleza. E aí A gente se comecei com o atitude de beleza. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto